O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Senhor, naquele tempo alguém aproximou-se de Jesus e disse, mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, porque me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom, se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou, quais mandamentos? Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, tenho observado todas essas coisas, que ainda me faltam? Jesus respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir a palavra. Esqueceram o Deus que os gerou. Longe de nós, esquecermos o Deus que nos gerou, longe de nós. Mas sem, às vezes, perceber, vamos colocando tantas coisas no lugar de Deus, que caímos sim no esquecimento. Caímos sim na insensibilidade às coisas do alto e é sobre isto que o Evangelho de hoje vai nos exortar. Jesus, hoje, vem chamar a nossa atenção. No Evangelho de São Mateus, capítulo 19, que é o Evangelho que a liturgia propõe para nós hoje. Jesus está se encontrando com uma pessoa, com um jovem. Um rapaz jovem, que lhe pergunta sobre o que é preciso viver, o que é bom para se ganhar a vida na eternidade. Os encontros com Jesus são sempre encontros que precisam ser marcantes para nós. Em cada liturgia, em cada momento oracional pessoal ou em grupo. Todas as oportunidades de encontro com Jesus precisam ser oportunidades ímpar. Para mim e para você, para cada um de nós. Jesus é o Deus que veio para se encontrar com a gente. E nós estamos diante do relato de mais um encontro com o nosso Senhor. Esse jovem pergunta para Jesus. O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Como que eu vou conseguir alçar, acessar a vida na eternidade? Aí Jesus diz para ele, olha. É preciso viver os mandamentos. Com retidão, com atenção. Nós precisamos viver, praticar. E o jovem olha para Jesus e diz, mas Senhor, já desde jovenzinho, já desde muito cedo, eu tenho vivido já. E aí Jesus vai dizer a ele, filho, é preciso dar passos, é preciso a perfeição. É preciso se desapegar. Tudo isso que nós vivemos, precisa fazer com que o coração da gente, o interior e o exterior da gente, seja livre, livre, leve, leve. Pela vida da gente, também diz as escrituras, sempre diante de nós dois caminhos, o bem e o mal. Ou nós nos tornamos pessoas, ou nós nos tornamos pessoas, ou nós nos tornamos pessoas pesadas. E está aí a exortação de Jesus. Se nós não bem vivemos, se nós não vivemos com atenção os seus mandamentos, nós vamos sim dando espaço a muitas realidades de peso sobre nós. Como que vamos subir, meus queridos, as mansões eternas, se nós estivermos cheios de pendura e calha sobre nós? Se nós estivermos agarrados às coisas deste tempo, como seremos homens e mulheres para a eternidade, se nós não antecipamos já este objetivo de vida? Se nós ainda estamos focados nas coisas mesquinhas, medianas, medíocres? Jesus diz para nós, Jesus diz para ele, jovem, se queres ser perfeito. E está dizendo para nós, viu? Esta é a diferença de lermos, simplesmente, algo histórico. Está aí a diferença de lermos as escrituras, que é mais, é mais do que algo que aconteceu na história. É algo que continua a se desdobrar sobre mim e sobre você. A palavra de Deus é viva, porque não nos conta só do que aconteceu há dois mil anos atrás. Mas também convoca-nos a vivermos o que estamos lendo. Jesus está dizendo a você que está neste santuário, você que está pelos meios de comunicação da canção nova. Jesus está dizendo a cada um de nós, se queres ser perfeito. Perfeito é uma decisão da gente, de cada um de nós, não é algo imposto. Ninguém é obrigado a nada, a nada, meus queridos. Mas se queres ser perfeito, vai, se desprende de tudo, vende tudo que tens. Dá o dinheiro aos pobres e teremos um tesouro no céu. Jesus está abrindo diante de nós, Jesus está chamando a cada um de nós a um propósito de vida. Há um propósito de vida nele. Um propósito de vida cristã. Uma perfeição cristã. É um convite para nós, desapegados, leves, irmos além. Além daquilo que é material. Além daquilo que é temporal. Gente, que lindo. É voltar os olhos para o alto. É voltar os olhos para o céu. De lá nós viemos. Que tenhamos a sede para lá voltarmos. Como a gente canta aqui na canção nova. Tantas e tantas vezes o céu é o meu lugar. Me faz lembrar de São Francisco de Assis. Você deve se recordar também de sua história. De família nobre, muito rica. Francisco, ao se encontrar com Jesus. Na sua experiência interior. Francisco se decide. Faz a opção por Jesus de forma radical. Nós estamos falando da radicalidade evangélica. É tanto o amor que nós temos por Jesus. Que vale muito a pena nos lançarmos em suas propostas. E eu me recordo de São Francisco. Que se desapegou tanto. Que entendeu tanto o chamado de nosso Senhor para sua história. Que São Francisco deixa até a roupa do corpo. Despegou tanto. Despegou tanto. Despegou tanto. Entendeu de tal forma. Se deixou apaixonar de tal forma. Que nem a roupa do corpo. Ele quis mais. Por conta. De que tudo aquilo o prendia. A vida velha. Tudo aquilo. Gerava laços dele. Com aquilo que ele queria deixar para trás. Que bonito, né? Se nós também assumirmos corajosamente o chamado de nosso Senhor. E que a nudez, não é? Não precisa ser física. Acredito que nós estamos ainda longe. Do grau de São Francisco de Assis, né? Mas que a gente já optasse em estarmos cada vez mais despidos. De tantas realidades do cotidiano da gente. E de repente você já até está aí. Iluminado pelo Espírito Santo. Se recordando dos seus apegos. O que que você precisa aí. Na história, no concreto. Da sua história, da sua casa, da sua família. Se despir já hoje. Iluminado pelo Espírito. Não para nós cairmos numa autoacusação. Mas para nós nos arrependermos. E nos desligarmos. Como nós somos tardos. Em aderirmos. O chamado de Deus para nós. Que vai enobrecer tanto a vida da gente. Que vai elevar tantos sentimentos da gente. Como nós somos tardos. Em aceitar o chamado a perfeição. Assumirmos este caminho para sermos. Para a gente dar. Passos concretos. No caminho da perfeição. A história relatada no Evangelho de São Mateus. Diz que o jovem. Depois de ouvir. O que Jesus tinha dito. Não foi corajoso. Suficiente. Para exercitar a proposta de Jesus. O apego ainda. Estava avolumado. O apego ainda era significativo. Eu tive a graça. De receber os meus sacramentos de iniciação. Batismo. Primeiro Eucaristia e Crisma. Numa igreja dedicada a Santo Antônio. O batismo. Aqui na igreja de Santo Antônio. Paróquia vizinha aqui da Canção Nova. Porque eu sou nascido aqui em Cachoeira Paulista. E a primeira Eucaristia e a Crisma. Na igreja de Santo Antônio. Na cidade onde eu fui criado. Que é Caçapava. Muito próximo daqui também. Eu tenho um carinho. Significativo. Por este também franciscano. Santo Antônio. Teve a oportunidade. De se encontrar com Francisco de Assis. E não resistiu. Deixou. O seu caminho religioso. Que pertencia a uma outra ordem. E encantado pelo desprendimento de São Francisco. Também viveu o desprendimento. Se desprendeu das suas seguranças. E foi seguir o caminho de São Francisco de Assis. Santo Antônio. Homem de uma grande... De uma pregação muito significativa para a vida da igreja. Santo Antônio pregou e muito exortou os de sua época sobre a avareza. E eu quero até... Fiz aqui uma... Uma pesquisazinha. Que eu quero partilhar com vocês. Sobre a avareza que faz parte... Dos sete pecados capitais. Dos sete pecados capitais, não é? Eu fiz aqui uma pesquisa. Que explica que a avareza é um pecado contra a justiça. Porque ela busca adquirir bens de maneira desproporcional. Não respeitando o bem comum. Por que eu estou dizendo que o jovem estava ainda muito apegado. Não conseguiu entender a proposta de Jesus. Porque infelizmente estava contaminado. Nivelado por baixo. Sempre que tenho a oportunidade, eu gosto de repetir isto. O cuidado que nós temos que ter para não nos nivelarmos por baixo. Mas exercitar-se e nivelar por cima. Com muita facilidade, nós somos tendenciosos aos sentimentos mais mesquinhos. Humanamente, nós somos tendenciosos a nivelar aquilo que sentimos por baixo. E a avareza vai fazendo com que a gente fique prostrado, né? Nivelados por baixo. Porque busca adquirir bens de maneira desproporcional. Coração preenchido por coisas passageiras. Ambição. Ambiciosos. Diz ainda que o catecismo da igreja católica. Diz o seguinte para nós. Do número. 2.536 e 2.537. Quem não tem o catecismo da igreja católica em casa. Já aproveita, passa depois aqui na canção nova. Já leva. A base. O que a nossa igreja crê. Para nós não nos desviarmos. Para nós não sermos seduzidos. Pelas mentiras do tempo presente. Nós precisamos conhecer a nossa fé. Não dá mais para viver. Um catolicismo. Superficial. Um cristianismo superficial. Não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos ser cristãos com profundidade. Nós precisamos. Cada vez mais. Desejar conhecer. Se aprofundar naquilo que Jesus e a igreja. Aquilo que Jesus apresenta para nós e a igreja. Vai nos auxiliar. Para nós seguirmos. Com maturidade. Para nós seguirmos. E seguirmos com profundidade. O catecismo vai afirmar que a avareza. É contrária. Ao décimo mandamento. Que nos chama. A não cobiçar os bens alheios. E nos lembra. E nos lembra que o apego às riquezas. Pode. E vai. Nos afastar. Do reino de Jesus. Vai nos afastar. Do reino de Deus. Como nós estamos meditando. No evangelho de São Mateus hoje. Como nós estamos vendo na vida. Deste. Que se encontrou com Jesus. Que teve a oportunidade. Escutou dos lábios do nosso Senhor. A convocação para uma vida nova. Para uma vida leve. E não conseguiu dar o passo. Na direção de Cristo. Não conseguiu. Santo Inácio. De Loyola. Com seus exercícios espirituais. Muito ajudou. Ajudou muitos. Em seu curso. A refletirem sobre. O que. Ajudou muitas pessoas. A refletir. O que as impede. De seguir plenamente. A Cristo. É o que nós estamos hoje. Num exercício espiritual. A partir da palavra. Nós estamos. Nos perguntando. Nós estamos. Permitindo. Que a palavra. Encontre lugar. No coração da gente. Inquietando. Nos questionando. E a mim. Se Jesus está me chamando. A uma vida de perfeição. O que faz. Com que eu me assemelhe. Ao jovem. Impedindo. Que eu também. Não corresponda. Que eu também. Não o siga. Que eu também. Não vá. No seu segmento. Eu não posso. Terminar sem dizer. Não é? Que quem abraça. A perfeição. Vende tudo. Dá o dinheiro aos pobres. Terá. Um tesouro no céu. Lá. Tem que estar o coração da gente. Este é o tesouro. Que nós devemos almejar. A eternidade. Vivemos em tempos desafiadores para nós. Muita gente. Negando as realidades futuras. Muita gente. Negando a existência. Do céu. Do purgatório. Do inferno. O mal existe. Está aí todo mentiroso. Junto de nós. Infiltrado no meio de nós. Para nos confundir. Jesus. Disse que. Ele é o pai da mentira. Muitas mentiras. Semeadas. Crescendo no meio da gente. Exatamente para roubar a nossa atenção. Por isso que eu estou dizendo. Que a gente não perca o foco. Que a gente deseje. Tudo aqui é passageiro. Num piscar de olhos. A vida da gente já foi. Se eu falar para vocês. Eu vi. Os meus 19 anos de padre. Passarem. Eu estou mentindo para vocês. Eu vivi. Graças a Deus. Tenho vivido com muita alegria. Tenho vivido bem. Mas passou tudo com. Tanta rapidez. Parece que num piscar de olhos. Parece que ontem. Fui ordenado. Já estou com 19 anos. Exercitando. Vivendo. E é assim. Se você for parar para contar da sua história também. Não passa rápido tudo. Não tem passado tudo. Muito rápido. Porque realmente é aqui. É tudo muito breve. Que a gente entenda que tudo aqui é passageiro. Não se prenda aqui. Queira subir com Jesus. Queira do lugar que Ele reservou para cada um de nós. E que não vai ser ocupado por ninguém. Se nós não formos para lá. É lugar ímpar. É para mim. É para você. É para cada um de nós. É por isso que Ele deu a vida dele. É por isso que Ele se encarnou. Viveu em tudo semelhante a nós. Menos no pecado. Morreu na cruz. E ressuscitou o terceiro dia. Para que nós tivéssemos acesso a este lugar. Ele não quer que nenhum de nós nos percamos. Que nenhum de nós se perca pelo caminho. Mas entenda que é uma escolha tua. É uma decisão de cada um de nós. Por mais que eu esteja aqui te anunciando. Em nome da igreja. Em nome de Jesus. Se você não abrir teu coração. Se você não deixar o Espírito. Agir em você. Serão palavras ao vento. Se você não deixar o Espírito trabalhar. Deixar que essa palavra queime no seu interior. Ao ponto de você se incomodar. Com seus apegos. Com as avarezas que a gente vive. Com os focos equivocados que nós damos para as escolhas do dia a dia. Meus queridos. É uma decisão pessoal. Decida-se. Pelo céu. Decida-se pela eternidade. Junto de Jesus. Queira estar junto com nosso Senhor. Queira estar na presença dele. Santa Teresa d'Ávila. Me permita citá-la para nós terminarmos. Santa Teresa d'Ávila. Nos seus escritos. Principalmente no livro da vida. Escrito por ela. Ela diz que o tesouro no céu. Que a busca. Por este tesouro no céu. Nos leva a uma união. Mais profunda com Deus. Nós precisamos deste entrelaçar da minha história com a história de nosso Senhor. Eu preciso que a minha vida esteja entrelaçada com a história de nosso Senhor. E que possamos nós repetir como São Paulo. Já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Por isso. Por isso. Desapega. 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 Vai além. Busque o céu. Deseje este tesouro. Deseje uma vida junto de Jesus. E não volte atrás. E não volte atrás. Nesta decisão. Neste lindo propósito. Que o Espírito Santo põe no interior de cada um de nós. Não ensurdeça. Não deixe cair na surdez. O seu interior. Diante da voz do Cristo que te chama. Jesus está chamando a cada um de nós. A esta vida nova. A este tempo novo. Jesus está dizendo. Eu sei que você já tem vivido. Mas é hora de avançar. É hora de acelerar. É hora de se lançar. Se assim lhe ajuda. Mais uma vez. Põe sua mão sobre o seu peito. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus. É Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus. É Deus quem te segura. Segue a lei. Segue a lei. Filho. Segue a lei. Segue a lei. Segue a lei. Verás um caminho difícil demais Verás tempestades que te assustarão Mas quando o sonho é de Deus Ninguém destruirá Se Ele prometeu Também cumprirás Tenha paciência E saiba esperar Porque o melhor de Deus virá Vamos ficar de pé, meus queridos Levante os seus braços e cante Segue a lei 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 Incenda os seus braços Você que aqui veio E que deseja muito, muito, muito Se enamorar Se apaixonar cada vez mais Por Jesus E que acolhe hoje E que acolhe hoje Com muita humildade Com docilidade Este convite de nosso Senhor Para buscar uma vida Para buscar uma vida além Uma vida de perfeição Com seus braços Com seus braços Eu te abençoo Para que você Siga com coragem Neste propósito Suscitado pela palavra E pelo Espírito E pelo Espírito Abençoa Senhor Estes corações Que desejam O céu Que sejam fiéis Cada vez mais fiéis Até o fim Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E aplauda Jesus Que não desiste de você Que não desiste de nós Pode pôr mais força Nesta palma É a Ele Amém Amém